Sabia que existem pedras preciosas tão raras, mas tão raras, que provavelmente você nunca sequer tenha ouvido falar o nome. Mesmo que você não conheça muito sobre pedras preciosas, eu acredito que certamente você já ouviu falar em esmeraldas, rubis, safiras, ametista, diamante. Se você conhece um pouco mais sobre o assunto pedras preciosas, talvez você deva conhecer as granadas, os rutilos, as opalas, o lápis lazuli. Mas somente se você for um fã das pedras preciosas, então você já deve ter ouvido falar nas tanzanitas, na fenakita, heliodoro, jeremejevite. Se você conhece essas últimas, realmente você conhece mesmo sobre pedras preciosas. Mas hoje eu trago algo novo, pedras preciosas que provavelmente você nunca ouviu falar. E muito provavelmente você jamais vai sequer ver uma pedra dessas com seus próprios olhos, pois são pedras realmente raras dentre as pedras preciosas. E que você vai conhecer a partir de agora. Eu sou Jair Monteiro, este é o canal Pedras e Achados, e você vai conhecer essas 7 misteriosas pedras preciosas, que certamente você nunca ouviu falar em lugar algum. Se gostar do vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Depois me conta se você já tinha ouvido falar alguma dessas pedras preciosas que você vai ver agora. Eu duvido que você já tenha ouvido falar mais do que uma ou duas delas. Mesmo assim, o mais provável é que você não conheça nenhuma delas. Mas então, vamos lá. Eis aqui uma pedra verde que mesmo que você chute todos os nomes possíveis, certamente você ainda vai errar. Aqui não temos uma esmeralda. Não temos um quatso. Não temos uma jade. Essa linda pedra verde brilhante é muito rara e tem um nome engraçado. Ela se chama Maw Citzit, que é um nome em inglês, que se fosse traduzido ao pé da letra para o português, ficaria algo como Vovó Senta Senta. E agora você pode estar se perguntando como uma pedra preciosa tão rara pode ter um nome engraçado como este. Na verdade, esse é o nome da aldeia onde a pedra foi descoberta. Uma pequena área do estado de Katyn, no norte de Mianmar. O material da gema recebe o nome da vila de Maw Citzit localizado no sopé das montanhas do Himalaia. Desconsidere o nome porque no Brasil nós temos muitos nomes estranhos para cidades e bairros também. Essa pedra é da família da Jade e da Jadeite e é extraída inclusive nos depósitos da caríssima Jadeite Imperial, uma das pedras mais caras do mundo. A Maw Citzit é inclusive mencionada como se fosse um tipo de Jade em alguns lugares, chamada de Jade Cromado. Essa pedra tem uma cor verde brilhante mesclada com preto e às vezes com branco. As pedras podem ser lapidadas em formas ovais e redondas e também com facetas. E apesar de ser uma pedra rara podemos encontrar algum exemplar de boa qualidade e com tão e bom para um pingente a partir de 100 dólares. Essa pedra ficou famosa devido a sua raridade e está sendo procurada justamente por isso. Quando um mineral é raro ele tem mais chances de se esgotar completamente na natureza e isso valoriza muitos exemplares existentes. Há quem compre essa pedra para investimento, já que ela só existe até o momento na pequena aldeia em Mianmar. Agora vamos para mais uma pedra super rara e também com um nome super estranho para nós brasileiros. Te apresento agora uma pedra que certamente você nunca vai ver pessoalmente. Essa rara pedra é a Poudreteite. E se você nos assiste de outro país e de outro idioma, esse nome não parece tão estranho para você. Mas em português ela lembra a palavra podre. Mas isso é apenas uma coincidência, já que isso não tem nada a ver com o nome dessa rara pedra preciosa. Esse nome, Poudreteite, deriva do sobrenome de uma família, a família Poudrete do Canadá. Esse mineral foi originalmente encontrado em uma pedreira, próxima de Mount St. Hillary, no Canadá, que pertencia à família Poudrete. Por isso o nome da pedra. Atualmente existem apenas 11 tipos de pedra Poudrete, e estão organizadas apenas em duas categorias, as únicas e as preciosas. Sua tonalidade é quase incolor ou de um rosa bem fraco. No entanto, a Poudreteite possui outras cores mais comuns, que são as cores incolor, rosa, roxo e transparente. A pedra Poudreteite mais cara atualmente custa em torno de 45 mil dólares. E isso com um peso equivalente a um pouco mais de 8 quilates. Ou seja, não é uma pedra nada barato, e realmente é um item para quem quer uma pedra única. Que ninguém possa ter outra igual. Agora vamos conhecer mais uma linda e raríssima pedra preciosa, praticamente desconhecida. Conheça agora a smithsonita. A smithsonita é um dos principais minerais de zinco. E apesar do alto teor de zinco que contém essa pedra, a obtenção de zinco por meio da smithsonita não é viável devido ao complexo custo de beneficiamento desse mineral. E devido a sua bela coloração, é muito admirada por colecionadores de minerais. As cores típicas da smithsonita são marrom, cinza, branco, verde e amarelo. Espécimes translúcidos e com cores vibrantes de azul, verde, rosa e amarelo, são os favoritos para os colecionadores de minerais. Em sua forma bruta podemos encontrar informações botrioidais formando belas bolhas, com uma cor bem viva, semelhante à formação das ágatas e calcedônias. Apesar de serem muito raras, você consegue comprar um exemplar em estado bruto por cerca de 60 a 100 dólares. Existem algumas pedras lapidadas, mas é ainda mais raro de se ver e também de se precificar. Pedras lapidadas de cor azul intenso ficam semelhantes às famosas turmalinas paraíba, embora não sejam tão caras como elas, mas são igualmente raras e difíceis de encontrar. Agora temos uma pedra pouco conhecida e bastante elegante no mundo das pedras preciosas. Conheça a elegante fosfosiderita. Essa pedra tem uma cor opaca e simpáticos tons de violeta, roxo e rosa. São pedras macias para lapidação com dureza baixa, cerca de 3,5 a 4 na escala de mols. O nome fosfosiderita vem da sua composição química, praticamente fósforo e ferro. As mais bem valorizadas são as que tem cor lilás forte e algumas possuem inclusões douradas que dão um charme especial e elegância para essas pedras. Elas são consideradas pedras de elevação espiritual e por isso são muito procuradas por medicina alternativa e esoterismo. Uma pedrinha pequena de boa qualidade pode ser encontrada por cerca de 40 a 50 dólares. Essa pedra é difícil de ser encontrada à venda no Brasil, sendo mais conhecida e encontrada no exterior, principalmente na Europa. A próxima pedra preciosa que talvez você não conheça foi descoberta por um brasileiro. Te apresento agora o diópsido, descoberto pelo mineralogista brasileiro José Bonifácio de Andrade Silva, que depois virou político e também poeta. O seu nome diópsido vem do grego deux e aspecte por causa do duplo aspecto das faces de seu prisma quando ela é uma pedra de qualidade cristalina. O diópsido é um mineral difícil de encontrar no mercado de minerais, o que causou uma enorme demanda e procura, permitindo a ocorrência de preços muito elevados em todos os lugares. Pequenos espécimes de mineral podem começar em torno de 500 dólares e aumentar apenas dependendo da clareza das cores que ela exibe. Os melhores espécimes que já foram encontrados foram descobertos na Sibéria, na China, na Rússia, na África do Sul e também no Brasil. Essas pedras podem ser encontradas com uma qualidade baixa para venda em sites da internet. As pedras de qualidade têm um misterioso tom de verde, que é só dela. É difícil encontrar uma pedra dessas com uma tonalidade pura e totalmente livre de inclusões. Agora eu te apresento mais uma pedra preciosa, ultra rara e pouco conhecida, que tem uma cor exuberantemente linda. Conheça agora a Klinohumite. Essa linda e exuberante pedra foi descoberta pela primeira vez em 1876 dentro de pedras que surgiram do Monte Vesúvio, na Itália. Só recentemente peças com qualidade de pedras preciosas foram encontradas em locais nas montanhas de Palmyr, lá no Tadiqistão. A coloração da Klinohumite normalmente varia do branco ao amarelo brilhante, de laranja profundo ao vermelho. Mas alguns espécimes marrons também foram encontrados. As pedras preciosas são procuradas por colecionadores de pedras preciosas e raramente passam de 3 quilates de peso. Pedras de boa qualidade passam dos 600 euros, isso para um exemplar de pouco mais de 1 quilate de peso. Isso já daria mais de 3 mil euros por grama. Algumas dessas pedras lembram a famosa opala de fogo de boa qualidade. Ter uma joia com uma pedra de Klinohumite é um desejo de ter algo único e muito mais exclusivo até que os diamantes. E eis aqui mais uma pedra para encerrar nossa lista que provavelmente você nunca deve ter ouvido falar nem conhecer a existência. Conhece agora a Damburite. Damburite é um mineral geralmente incolor com dureza e aparência bem semelhantes aos cristais de Quatsu. É uma pedra relativamente rara e não é frequentemente encontrada fora da localidade de Dunbury, em Connecticut nos Estados Unidos, onde foi descoberto pela primeira vez e que até o momento é a principal fonte desse mineral. O nome Damburite vem do lugar Dunbury onde ela foi encontrada. Sua cor pode variar do branco ao amarelo claro passando também por um leve tom de marrom. A Damburita de altíssima qualidade são as incolores, geralmente transparente. Às vezes pode até ser encontrado com um revestimento de drusa de quartzo sobre elas. Os joalheiros adoram lapidar esse material devido à clareza e resistência dessas gemas. E uma linda pedra preciosa de Damburita lapidada pode passar dos 10 mil dólares. Essas pedras também são muito lindas mesmo em estado bruto. Mas caso você queira alguma apenas para a coleção, você pode encontrar pedras de qualidade inferior vendidas na internet por menos de 100 reais em lojas especializadas em minerais. Além dessas pedras preciosas, existem muitas outras magníficas que são pouco conhecidas. Outras pedras preciosas são descobertas tão recentes que nem mesmo conseguimos encontrar fotos ou vídeos para mostrar aqui para vocês por enquanto. E saiba que é pouco provável, mas não é impossível, que uma pedrinha estranha que você tenha achado por aí possa ser na verdade uma nova descoberta de pedra preciosa. Por isso é bom ficar de olho. Então segue a gente para aprender mais sobre o imenso mundo das pedras preciosas. Aproveita e segue a gente também no Instagram, pedras e ponto achados. Sempre tem muitas pedras preciosas a preços acessíveis lá. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as pedras raras e pouco conhecidas. Então comenta aí se você já ouviu falar de alguma dessas raridades. No mais eu fico por aqui, mas eu te vejo em breve, no próximo vídeo. Valeu e até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Tchau.